Mais um espetáculo 100% friburguense estreia no palco do Teatro Municipal Laércio Ventura neste final de semana. O grupo Improarte, Companhia Teatral, vai falar sobre amor por meio da música. Quem foi que te falou de amor? Afinal, o que é o sentimento mais procurado pelo homem? Para falar sobre isso, 23 atores, cantores e dançarinos sobem ao palco do Teatro Municipal Laércio Ventura nesta sexta-feira. Com músicas originais e texto da fonoaudióloga, atriz e preparadora vocal Marília Molina, a inspiração para Sobre Amor, um musical veio de uma somatória de revoltas. Eu acredito que todo mundo, no dia a dia, tem muitas revoltas em relação a como a nossa sociedade se encontra. A nossa sociedade, ela fala tanto de amor, nós construímos tantas coisas pautadas no amor, mas ao mesmo tempo que a gente quer tanto amor, a gente tem produzido coisas tão ruins na sociedade. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? O enredo aborda também temas sociais relevantes. Tais como a depressão, abuso sexual infantil e os vícios. Mas se estamos falando de musical, não podemos esquecer da dança. Com um elenco diversificado, o diretor de movimento apostou, é claro, em variados estilos. Com experiência internacional, Haroldo integra também o elenco da peça. Esse elenco é um elenco maravilhoso, um elenco que me surpreendeu bastante. E essa parte da dança musical está muito legal porque uniu vários estilos. É um elenco muito diversificado, com vários talentos, pessoas que dançam vários estilos. Foi muito gostoso. A direção fica no comando de Ian Mateus. O ator e palhaço faz a sua estreia como diretor e produtor geral. E não esconde a felicidade e a expectativa de assinar e levar o amor pela arte para os palcos. A expectativa está muito grande. O elenco é 100% friburguense, todo mundo daqui. Sobre amor, o musical é uma realização da Improarte Companhia Teatral e fica em cartaz esse final de semana, com apresentações sexta e sábado, às oito da noite e domingo, às quatro da tarde. A classificação é 12 anos. Para a equipe, mais do que compartilhar histórias, é levantar uma reflexão. A minha intenção, com cada um que entrar nesse teatro, é realmente que ele se identifique com os personagens, que ele entre na história, que ele vivencie aquilo tudo com a gente, e que ele saia aqui com muitos pensamentos, com muitas reflexões, mas também muito emocionado. Pessoal, você que mora em Nova Friburgo, você que é das Redondezas, não pode deixar de assistir Sobre Amor Musical, 21, 22 e 23 de junho, no Teatro Municipal Aécio Rangel Ventura, na Praça do Suspiro, tá bom? Eu espero vocês aqui.